Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Tudo na paz por aí? Por aqui estamos bem, graças a Deus! Hoje, gente, 23 de dezembro, quase véspera de Natal, 23 de dezembro de 2022. Quero deixar bem registrada essa data aqui. Hoje, começamos a arrumar as caixas. De caixa pequena a grande, tudo tem por aqui. Começamos a arrumar a mudança para a gente voltar para o Goiás. Depois de um ano e nove meses aqui, estamos arrumando a mudança de volta para o Goiás. E esse será o vídeo. Eu vou gravar o vídeo arrumando tudo por aqui. E vocês vão estar acompanhando aí. Não sei se vai ser um, se vai ser dois ou se vai ser três dias. É isso aí, pessoal. Bom dia para vocês. Tudo tranquilo? Vamos aí, organizar a mudança. Estamos organizando. Estamos felizes, gente, organizando aqui. É claro que tem aqueles momentos de deixar principalmente neto e filha para trás. E gerra. E gerra. Família. A família deles, né? Mas ela tem uma nova família e a Juliana também já está mudando daqui. Eu já falei isso em outro vídeo também, né, gente? Então, eu não sei quantos dias vai durar esse vídeo por aqui, eu gravando. Vocês vão ver os pedaços, as etapas, porque nós vamos organizar tudo por aqui. E com a gente aí, vocês vão acompanhar a nossa volta. Para vocês entenderem direitinho o que está acontecendo por aqui. Então, é isso aí. Bora! Começamos, gente, por aqui, pela Cozinha Caipira aqui. Já vamos pegar tudo que tem por aqui, vamos lavar e vamos já guardar na caixa. O João já arrumou uma caixa aqui, ó. E aqui está 10 situações, vou mostrar para vocês. Até que não está dos mais desorganizado, não. Porque está feio assim, gente, porque é assim mesmo. Não tem jeito, não. Agora, desorganizado, não está, não. A gente vai pegando, vai pôr as coisas do João aqui no lugar, que ali é uma punha de coisa dele. E outras minhas. E começamos aqui por esse armário, ó. Vou pegar o que é de comida, colocar separado. É isso que nós estamos fazendo. Vasilha para outro lugar, usar aquelas duas caixas que estão desocupadas. Porque eu ia pôr essas caixas transparentes aqui. Como vou pôr já em outro lugar, aí será uma nova etapa de vida. Vamos ver o que vai ter lá, né? Nos esperando. Muita bagunça, eu tenho certeza disso. Muita coisa para organizar. Nós temos certeza, né, não, marido? Muito trabalho. Trabalho é o que nos aguarda. É o que nos aguarda por lá. Verdade, gente. Muito trabalho. E é isso. Vamos mexendo aqui devagarinho. Eu vou mostrando para vocês. Olá, minha gente. Segundo dia de arrumação da mudança. Ontem já conseguimos arrumar praticamente todas as louças. Ainda vai achar uma aqui, outra acolá, né, gente? Que sempre é assim. E hoje eu vou para as roupas. Já estou ali com a caixa dentro do quarto. Deixa eu gravar mais um tiquinho aqui para o pessoal ver. E vou mostrar para vocês como está a casa revirada. Dia de Natal, gente. A unha desse jeito, o cabelo dessa situação. E muita chuva por aqui. Está chovendo mesmo, constante, sem parar. Mas glória a Deus por isso, né, gente? Chuva é bom demais. E é isso. Mais um dia nós aqui arrumando a mudança. Bora ali que eu vou mostrar para vocês como está lá dentro tudo. Para vocês acompanhar esse movimento até a casa ficar vazia. Aqui, pessoal. Começa por aqui. Porque a gente vai arrumando lá dentro. Como a casa é bem pequenininha, e vai tirando, né? Colocando aqui em cima da mesa, ali no chão. Vou mostrar mais um pouco para vocês. Aqui ainda tem mais algumas. Só arrumada. Isso aqui já está tudo organizadinho. Como é as louças, gente. A gente teve, assim, um cuidado diferente para não quebrá-lo. Porque as outras a gente arruma mais rápido. Mostrar aqui dentro para vocês. Bom dia. Bom dia. De novo, né, Chê? Deu um bom dia agora. Agora bom dia de novo. Porque já é outro dia. Ontem, pessoal. Tomar outro cafezinho, gente. Tomar mais um cafezinho? Ontem nós tivemos que ir na cidade para postar o vídeo para vocês. Olha aqui o jeito que está. Eu estou lavando muita roupa. Porém, tem umas que não sei se vai dar para lavar. Só abrimos. É. Eu quero mostrar as planas do Dr. Ah, eu quero mostrar demais. Nossa, vamos sair daqui. Aqui, pessoal, isso aqui é roupa limpa que eu já vou dobrar agorinha. Isso aqui o João colocou dentro de saco, mas não deu muito certo, não. É umas almofadas até sem capa. As almofadas lá de fora, sem capa. Ali é os presentes do vento de Natal, gente. Bananinha que ainda está verde. O João estava tomando um cafezinho aqui. E muita louça aqui para ser lavada, né? Inclusive, vou lavar agora. E ali fora, gente, muita chuvinha boa. Até essa chuva assim constante, sabe? Sem ser chuva muito forte. E eu estou... Vamos fazer logo esse cur da bagunça? Para vocês verem depois já mais arrumado. Aqui eu estou lavando roupa, gente. Não tirei nada dali. Tudo desorganizado ainda. Mas tem as caixas. Eu já vou pegar e já vou colocar nas caixas. E aqui o que eu quero arrumar hoje, pessoal, é aqui. Aqui tem mais algumas coisas arrumadas. Que é louça também. Aqui no quarto, gente, eu vou tirar toda a roupa aqui do guarda-roupa. Vou deixar desocupado para o João já desmontar ele também e colocar no lugar. E é isso. Está desse jeito aqui que vocês estão vendo. Sua bagunça. Caixa aqui para colocar as roupas. Principalmente os tapetes que eu tenho. Coxa. Essas coisas. Já vou colocar aqui. Já vou guardar. Já vou estar guardando agora. E separando mala para mim e mala para o João. Porque acaba demorando uns dois, três dias até a gente arrumar a bagunça de novo. Pelo menos eu demoro isso, gente. Ou mais. E ali está o espelho que eu comprei aquele dia que eu nem mostrei para vocês. Mas vocês vão ver na outra casa. Ali está também, gente, os quadros que eu também não mostrei para vocês colocados no lugar, né? E aqui está assim, desse jeito. E vou arrumar agora. Vou tirar e vocês vão acompanhando aí, viu? Eu vou colocar um lugarzinho ali para vocês olharem eu dando uma arrumadinha por aqui. Então, bora. Daqui a pouco o guarda-roupa está sem roupa nenhuma. Eu vou colocar um lugarzinho ali para vocês. Eu vou colocar um lugarzinho ali para vocês. Gente, nessa caixa aqui eu vou colocar as roupas de cama. Roupa de cama, esses forrinhos, pano de prato. Eu vou colocar tudo aqui nessa caixa. Vou tirando aqui a bagunça. Separar essas partes aqui de boné que eu gosto demais. Uso, né? Porque é na roça. Tira tudo daqui agora. Olha a bagunça que tem esse guarda-roupa. Já aguardando a mudança. E aí o João vai desmonter esse guarda-roupa. Eu e ele, né? Aí vocês vão ver nós aqui na lida desmontando esse guarda-roupa aqui. E eu estou separando devagarinho. Daqui a pouco já está as roupas tudo organizadas. Essa aqui, ó. Já enchi. Estou apertando assim para ver se cabe mais alguma coisa. Para depois fechar. E aqui cabe. Aqui cabe de boa. Posso colocar mais aqui e apertar e depois fechar a caixa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso. Já, já tem mais coisa ajeitada por aqui. Vem, Astor, pra dentro? Vem, vem. Gente, ele é quase cego. Fica aí dentro. Aí, senhor, arruma um lugarzinho pra você aí. Arruma um lugarzinho. Vou dobrar aquelas roupas ali agora, moçada. E aí, senhor? Aí, ó. Botei a tampa, ó. Outra caixa, fim de outra caixa. É o que nós estamos fazendo, gente. O trem aqui não tá muito bem feito. Você não tá arrumando muita caixa não, gente. Apesar de ser fim de ano, como tá chovendo. Choveu nas caixas, morreu tudo. Isso que eu ia falar mesmo, né, Cheiro? O pessoal põe as caixas na... Na rua? No meio da rua, assim, na... Que as duas pistas, né? Você põe no canteiro. Aí chove em cima delas. Aí, pra olhar, choveu. Tava tudo molhado. Nós pegamos bastante, mas teve umas que não deu não, viu, gente? Tá assim. Aí tem que tá aproveitando. Fundo de um, com o pé na outra. Aí, já saiu de novo. Aí fica aí no sol. Aí um pouquinho no sol. Viu? E é isso, minha gente. Nós estamos assim, ó. O lago mostrei pra vocês, né, gente? Que teve aquele... Aquele incidente ali. E tá quase sem água. E aí? As plantas estão lindas e maravilhosas. Algumas, né? Porque tá chovendo bastante, gente. Depois nós vamos falar sobre as plantas, viu, gente? Vocês devem estar perguntando aí. Vai levar, Joana? Deve não. Já estão. Porque eu já postei o primeiro vídeo. Eu vi que vocês perguntaram. Olha o tamanho dessas rosas do deserto ali. Que linda. Vocês acham mesmo que eu vou deixar, minha gente? Agora as outras é diferente. Depois eu venho mostrar pra vocês o que vai ficar. O que eu vou levar. Viu? Tá sem flor porque tá chovendo bastante, gente. Mas muito mesmo. Sinto querendo sair uma florzinha aqui. Mas tá... Como tá chovendo muito. Aí, as plantas aíadas. Tá tudo por aqui. E é isso, meu povo. Vamos animar. Vamos animar. Tem hora que eu dou um cansaço assim. Aí eu ante-rede. Vou tirar. Quero lavar. Tirar, lavar tudo. Vou deixar essa aqui pra você ficar até... Até o último minuto, né, Cheira? Que você gosta da rede. Aí eu deixo aquela ali, lavo aquela ali. Tô lavando roupa bastante. Desde ontem, anteontem. E é isso. Gente, como nós limpamos o quintal todinho na nossa chegada aqui. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, viu? Vou mostrar o antes e o depois. Como ficou. E como ficou a nossa horta, gente. Pensa na situação. Mostrar agora pra vocês. Olha ali, pessoal. O João já começou por aqui. Tamo aí, pessoal. Vambora. Fazer uma limpeza geral aqui. João, nós chegamos. Tava só o mato. Só o mato. Olha a altura que tá. Mostra o pessoal aqui, Cheira. Olha a diferença, gente. Só o mato. Olha de lá. Mostra dali, ó. Até o Sr. Hermínio veio hoje pra ajudar. Fazer um grau aqui no canteiro. Vê se recupera alguma planta, gente. O Sr. Hermínio é nosso vizinho. Fala um oi aí, Sr. Hermínio. E aí, pessoal. Tudo bem? Aí, gente. Esse é o Sr. Hermínio. Nosso vizinho. Olha aí, Cheira. Mostra a diferença aqui do roçado sem roçado lá de lá. Não, vou mostrar mesmo. Olha aqui o lugar que o João tá vindo de roçado e o lugar que ainda tá por roçar. Gente, tá só o mato mesmo. Isso aqui tem 15 anos, 16 anos. É isso que eu ia dizer. Nós tivemos mais de... Isso aqui tem mais de 20 dias sem roçar. Uns 20 dias que foi roçado, hein, Sr. Hermínio? Uns 20 dias que foi roçado. Olha a situação que tá. Mostrar assim no geral e depois vou mostrar de novo pra vocês. Vamos lá, Capão. Vamos lá. Esses vão trabalhar ali. E eu vou pras plantas. Isso aqui tava cheio, gente. Cheio, cheio, cheio. Quase matou a metade delas. Tá vendo aqui? Essa eu já tirei. Então eu tô tirando os canteiros. Nos canteiros. Nos canteiros, não. Nos vasos. Tirando assim, gente. Deixando tudo limpinho. Vai ficar um pé diante. Lá no meio da planta. E assim, gente. Tá aqui em cima tudo, ó. Vou ter que tirar aqui, ó. Todo com a mão. Não tem como ser diferente, né? Olha só. Isso é só pra vocês terem uma noção de como vai ficar. Tá muito cheio de mato. Isso quer dizer, choveu muito por aqui, viu, gente? Graças a Deus a chuva tem sido muito boa. É muita chuva mesmo. E depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar isso aqui, viu? Fica muito bom quando roça. Então é Natal. Com as mãos. Uh, gente. Na barulhosa total. Total, cheiro. Cinco horas da tarde. Estamos com, minha gente. Olha o traje que nós estamos pra Natal, gente. Não, e o traje da casa. Meu Deus. Por aqui, pessoal. Tá rendendo, olha aí. Só que já... Assim, a gente faz, faz. Parece que ainda não fez tudo que precisava, né? Mas devagarinho nós vamos vencer. Vamos, por fé em Deus. Não, cheiro? Graças a Deus. Um tanto de camisa que nunca usei depois que eu vim pra cá. Não usa mesmo, não. Lá nós ver o que faz. Põe aí. Levar, né? Levar pra ir pra igreja. Lá nós vamos voltar pra igreja direito. Lá vai ficar mais fácil. É, é isso. Cultuar. Põe aí, direitinho. Eu vou gravar o quintal e finalizar esse vídeo com o pessoal, porque senão vai ficar muito longo. Vai lá, eu vou fechar essas caixas aqui agora e nós vamos ficar saindo tomar um banho pra ir pra cidade, né? Pra ceiar. Pra ceiar com a turma lá. Claro. Gente, nós vamos fechar isso aqui e eu vou mostrar o quintal, como ficou pra vocês lá. Depois você mostra pra eles fechados. Não, mas depois eu mostro no próximo vídeo já tudo, que vai ter mais vídeo de mudança. Tivemos que improvisar um varal, porque como tá chovendo demais, a roupa não vai secar, gente. Então, nós vamos na rua e vamos voltar hoje ainda pra dormir em casa. E é isso. Improvisamos um varal ali, colocamos as roupas e o quintal, gente, ficou assim, ó. Uma maravilha mesmo, bem limpinho. Seu Hermínio veio e ajudou a gente. Hoje ele ia viajar também. Já não vem mais ajudar a gente, não. Eu acho que não, viu? Vai passar o Natal fora. E aí ficou assim, gente, ó. Ficou super, super bom. Valeu a pena. Depois é só dar mais uma geralzinha. E é o jeito que eu vou deixar por aqui. Tô mostrando pra vocês, porque é assim que nós vamos deixar. Que vou pegar, vou jogar fora. O que é lixo, eu vou já jogar fora, claro. Deixar organizadinho. E... Como tem uns dois dias que foi pegado toda a grama que tinha sido roçada, ainda restou esse aí. E ficou assim. Deixa eu mostrar rapidinho aqui pra vocês. É roupa, é caixa, tudo... Tudo fora do lugar ainda. Mas já estamos ajeitando, já. Mais da metade de tudo organizado por aqui. Amanhã, mesmo sendo 25, eu mais o João, acho que finaliza isso aqui. Aí pode dizer que já tá pronto pra poder ir. E é isso. Olha aí pra vocês verem. Eu tô dando uma geralzinha aqui pra vocês verem como tá o quintal e como estava, né? Só o mato. Quando seca, fica bom que sol. Porque tá chovendo demais. E tá aqui. Tudo que nós estamos organizando lá dentro, a gente traz e coloca aqui fora. Mostrar a horta pra vocês ali, gente. Que... As plantas... Depois eu digo pra vocês no próximo vídeo quais que eu vou levar, quais que vão ficar. Viu? A horta. Gente, a horta foi uma judiação os dias que eu tive fora. Choveu demais, deu mate mais. E tava linda, linda, linda. Mas ficou feia de novo. E bonito aqui tá só os tomates, ó. Olha que bonitinho que tão. É daquele tomate diferente. Tá bem bonito, apesar da chuva. E eu sei que tomate não gosta de chuva. E esse aqui tá bonito. E é isso, minha gente. A hortinha vai ficar desse jeito aqui que vocês estão vendo. Qualquer coisa, no dia que eu tiver já saindo com a mudança, eu faço outro tourzinho aqui ao redor da casa. Mostro pra vocês. E o tour da casa mesmo eu vou ficar devendo. Porque já tô desorganizando tudo. E desse jeitinho. Ainda não tirei nada dali. Mas você vê, já tá cheio ali. Cheio lá dentro do quarto também, igual eu mostrei pra vocês. E é isso. Vou gravar, gente, pra vocês verem o retiro, pra vocês verem os milhos que a gente plantou, que já tá quase já no ponto de colher. E as coisas por lá pra vocês verem, viu? Antes de sair daqui. Vou ficar devendo. Depois eu gravo a parte de cima ali, pra vocês verem também direitinho, viu? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo da mudança. Um beijo no coração de vocês, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.